Preferias? Nunca mais jogar ao Perferes? Ou nunca mais teres um filho a dormir na nossa cama? Nunca mais jogar ao Perferes de longe. Não liga assim tanto ao Perferes e com a cama que temos hoje em dia, com a cama grande, ter lá os pequeninos de vez em quando, ter sobretudo a Madalena que adora lá estar, para mim é um doce. Qual é o teu filho preferido? Genuinamente não tenho. Estava a pensar, porque acho que tem que ser, tem que pôr a hipótese, nem que seja para si próprio, obviamente se identificasse uma preferência não dizia, mas... Mas achas que pode haver um preferido? Não dá mesmo? Não sei pelas outras pessoas, eu só posso falar da minha experiência e voltar a analisar-me. Foi o que fiz quando fiz esta pergunta? Não. Não tenho. Quando me viste pela primeira vez, viste-me logo de véu a entrar pelo topo ao altar? Não, nem um pouco mais ou menos. Não? Não, não. Não foi isso que viste. Viste muito bem integrada na paisagem onde estavas, estavas sentada em cima de uma toalha na praia. E estavas bem enquadrada. Podcast preferido, para além deste que só ouviste um episódio. Eu já ouvi mais do que um. Já ouvi uns quantos, mas penso que partes. Podcast preferido. O teu? Não sei dizer. Eu gosto. São muitos. Porque os podcasts que eu tenho ouvido, alguns deles variam muito em temas. Por exemplo, o podcast do Joe Rogan. Portanto, se houve falar de comédia, como de esportes de combate, como de política, o último que eu comecei a ouvir era com o Edward Snowden. E o Edward Snowden, ele próprio dizia, quando foi ver, eu não sabia quem era o Joe Rogan, quando foi ver o Icon, ficou muito espantado. Porque era assim um careca com olhos esbogalhados. O logotipo dele tem um olho na testa e achou, bom, isto vai ser muito estranho. Mas depois foi ouvir o Joe Rogan e de facto é uma variedade de conteúdo muito grande. E, por isso, é difícil dizer qual é o podcast que eu, em geral, gosto mais porque, por exemplo, quando eles são assim variados, há uns episódios que eu não ouço e outros que vou ouvir com muita interesse. Mas há um chamado Martyr May que eu gosto muito. É advogado, foi nadado a Salvador e, aos 14 anos, campeão nacional de bodyboard. Participou em campeonatos no Canhão da Nazaré, quando ainda não era uma notícia, até nascer a sua primeira filha e a mulher achar que estava na altura de deixar de arriscar a vida. Mulher essa, incrível, e tem mais três filhos maravilhosos que, por acaso, também são meus. Está no topo das pessoas que mais gosto no mundo, é um curioso nato e já teve pior feitiço. É o primeiro homem a entrar na minha caravana, até porque foi a pessoa que mais impulsionou a que se começasse esta viagem, a que eu começasse esta viagem. É reservado quando está num cenário com muita gente, mas muita gente não sabe que, assim que está a sós, fala pelos cotovelos. Se já não fui demasiado óbvia, fiquem a saber que tenho na caravana o meu marido, Bernardo Alvim, e isto vai ser giro. Obrigada por estares aqui. Sei que fizeste um grande esforço, tens de puxar o microfone mais para ti. Pois sim, senhora. Isto está mesmo a Joroga neste podcast, está muito bom. Está muito forte? Muito bom, fortíssimo. Boa. Fizeste um esforço para levar os nossos, um esforço, pronto? Sim, eu levei os minutos um pouquinho a correr. Hoje foi uma correria de manhã, para estarmos aqui os dois. E o Eduardo estava um bocadinho bravo. Para variar. Tem dias, mas hoje estava particularmente pegado com a Madalena. Foi, foi difícil. E ela sempre a explorar. Senti um bocado. E agora que estava a pensar nisso, vi mais uma vez qual é o principal problema a lidar com os filhos, com a família em geral, mas mais especialmente com os filhos, que é o tempo. Exato. Quando o tempo está limitado, descarril a tudo. Se uma pessoa tiver tempo ilimitado, com uma criança, consegue dar-lhe sempre a volta. Agora, se tu tens uma hora para sair, eles percebem isso. Não estão preocupados com a consequência de chegarem atrasados. Truturam-te. 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 Olha, houve um tempo que eu entrava às seis e meia da manhã na SIC. E a Madalena tinha um ano e tal. O Eduardo tinha seis meses. A Madalena tinha dois anos, vá. A Maria. Ai, a Maria. Já estou a baralhar. Ai, é velha isso a chegar. Desculpa. A tua cara olhar para mim, o que é que ela está a dizer? Sim, sim. A Maria tinha dois anos, vá. Não sei se tinha dois anos. Sim, dois anos. O Eduardo tinha seis meses. E eu saí de casa, acordava às cinco e um quarto, saí de casa muito cedo, para entrar na SIC às seis e meia. E eras tu que fazias tudo de manhã com os miúdos. Como é que foi muito stress nessa altura? Mas hoje em dia, tu olhas para essa fase até com carinho. Sim, claro. Eu gostei imenso dessa fase de levar os miúdos. Não, era só levar, não é? Era vestia, o ebé. Sim, sim. Até isso. Lembro-me, se calhar, de forma mais vívida. Logo ao início, levar só a Maria. Quando o Duarte ainda estava até aos seis meses em casa comigo? Eu acho que até antes. Não. Sim, tu levavas nessa fase. Não, estava a dizer, a seguir a Maria nasceu, voltaste a trabalhar, antes do Duarte nascer. E nessa fase é que a Maria era muito pequenina. Foi logo o início dela ir para a escola. E eu vestir aquela roupa... E depois refilavas comigo sempre porque... A quantidade de botões... E folhos e... Como assim, uma amiga, as golas à camões, passa por cima, mete por baixo, mas aperta do outro lado, não vês, não é evidente que... Pronto, e depois... Lá me consegui orientar e... Às vezes recebia um telefonema, uma mensagem, as pessoas estão para a frente ou para trás? Claro. Porque às vezes já estava com a fúria, porque ela começava a dar aos pés e às mãos e a não querer e eu já estava a ficar atrasada e ela não ajudava. E depois juntaste isso a dois. Lá está a questão do tempo. Depois foi com o Duarte. O Duarte ainda era mais pequenino. Foi com o Duarte também. E foram tempos muito engraçados. E eu tinha um carro que eu adorava, que era mínimo. E era giro. Eu pedi para ele vender porque tinha medo daquele carro com os meus filhos lá dentro. Porque era mesmo giro. Parecia quase aqueles carros sem carta. Sim, exatamente. Tanto que uma vez que te perguntaram... Sim, se tu não dias carta. Eu disse que o meu carro era giro, não era preciso carta. Não, o carro era 600 e tal, 600 centímetros cúbicos, mesmo pequenino. E eu, que sou um tipo pequenino, conseguia inclinar-me para ajustar o espelho do outro lado, através da janela. Então ia ali muito juntinho dos miúdos. O carro é esse que acabou todo destruído nas mãos de outra pessoa, depois dos venderes. Sim, mas levou uma pancada e desfez-se todo. De facto, era uma caixinha de fósforos. Mas era muito divertido e com os miúdos íamos a cantar. Agora estava-me a lembrar. Ia a cantar com elas pelo caminho e eu sempre a discutir quem é que eu deixava primar. Primeiro, queria ser o último, não era? Eles queriam ser o último. Já nem sei, é que eu variava dia para dia. Mas esse tempo foi intenso, mas bom. E o Duarte e a Maria às vezes pegavam-se quando o Duarte começou a crescer, o que é normal. Mas lá está. Até hoje? Até hoje. Mesmo aí, se eu pudesse mudar alguma coisa, a única coisa que eu mudaria era conseguir acordar sistematicamente um bocadinho mais cedo para ter o tempo necessário, ou ter um bocadinho mais tempo, mais folga de tempo para não se treçar tanto com eles. Mas mesmo assim, eram umas manhãs boas. E depois, nós que depois dessa esfrega de dois filhos próximos, que pensámos que íamos só ficar pelo casalinho, e de repente deu-nos na cabeça. Sim, mas isso já é típico nosso. Olha agora, e se... E se tivéssemos mais um filho? Foi como a história... E se nós nos casássemos? Pois bem. Queres contar como é que foi? Espera aí, se calhar vamos voltar um bocadinho atrás. Então, nós andámos em miúdos na mesma escola, mas não nos lembramos um do outro. Um ano. Sim. Quando tu saíste e eu entrei, cruzámos-nos ali por pouco tempo. Acho que foram dois períodos, mas não nos lembramos um do outro. E depois, mais tarde, tu eras nadador de Salvador na praia, e eu estava na SIC, e trabalhava mais tardes e noites, porque fazia aquelas notícias. E pronto, e saía... E às vezes saía muito tarde, então... Pronto, trabalhava muito, não interessa. Então, a minha única hipótese era ir à praia muito cedinho, 8 da manhã, e pronto. E foi assim, conta lá. Pois, e foi assim que eu estava lá a trabalhar e ia... Com o nadador Salvador? Com o meu amigo Pedro Amaral, por o mastro da bandeira, porque era o primeiro dia da época balnear. Ou seja, dia 1 de junho. Não me lembro exatamente do ano. E... E eu já lá estava, sozinha, na praia. E já lá estava quando nós passámos com o mastro. E naturalmente, àquela hora, e naquele tempo, naquela praia, na Praia da Guincha, havia muito pouca gente, muito pouca gente na praia. E pronto, e foi nesse contexto que eu te vi, não te visualizei no altar, porque estavas ali muito bem. Estava ótimo. Muito bem enquadrada naquela praia linda. E depois fui cá, pronto, conversa, não sei o que, e fomos amigos durante 10 anos só, amigas. Tu davas assim umas tampas, nunca aparecias, era uma chatice para combinar alguma coisa. Pronto. Não, não eram umas tampas. Tem um bocado a ver com a minha... Maneira de ser. Com a minha maneira de ser, sobretudo naquela altura que era... Não, não tinha... Não vais dizer que era para sair à noite, porque eu tive uma tampa que não foi para sair à noite, foi à tarde, ou foi coisa e... Sim, mas... E fiquei... Já não sei o que é que andava. Na verdade, tinhas namorada. Sim, está bem, mas... Sim, mas... Não penso que fosse por aí. Meio distração, meio... Meio a tua vida. Alheamento. Andavas na tua vida. Sim, andava na minha vida. Eu gostava muito disso na praia. Hoje em dia sinto... Às vezes falta... Eu, na altura, achava esquisito sentar-me ali e ficar, olhar para a serra e ter assim uns longos momentos... Até porque... Responderam como se fossem momentos de meditação, não é? Que hoje em dia parece muito mais normal e as pessoas falam mais nisso e da sua importância, etc. Mas eu, na altura, vinte e poucos anos, eu sentava-me ali, se estava a vento e havia pouco trabalho, pouca gente na praia e eu ficava ali uma hora. Passava uma hora e eu começava a ficar angustiada. Pensava, se calhar não é suposto eu estar uma hora a olhar para uma montanha, a olhar para a Serra de Sintra e para o mar. E ficava as oito horas assim. Às vezes ficava muito tempo, mas foi um período de alguma introspeção e dessa meditação espontânea que eu acho que consolidou bastante a minha maneira de ser e acho que me fez muito bem. Como é que o bodyboard também te fez bem? Como é que apareceu na tua vida? Nem sei. Para cá sabes, tinhas uma prancha de espumada. Eu sei perfeitamente como é que foi, mas é um fenómeno um bocado inexplicável o fascínio que o mar exerce em mim. Eu sei que estava na prainha, no verão, já não me lembro que idade tinha, mas devia ser pequenito, era de pé aí novo ou não sei o que vale. E ia ver para lá meia prancha de esferovite partida e eu um dia, já nem sei como é que isso aconteceu, mas pude ir para a praia de manhã sozinho. Eu levei essa prancha de esferovite e cálha que havia um bocadinho de ondulação, o levante que às vezes aparece no Algarve. E eu andei lá a fazer umas carreirinhas na espuma e tudo aquilo me pareceu uma coisa fascinante. Espetacular. As cores e o cheiro e a sensação da água no corpo, etc. Mas depois que acabaram-se essas férias, foi só esse dia que houve ondas ali, também tem uns trabalhões, mas foi só esse dia que houve ondas ali, meteram-se certamente aulas e inverno e tudo mais. E depois, uns anos mais tarde, poucos, bem, dois anos ou três anos mais tarde, no dia 18 de agosto de 1988, eu fui com a minha mãe e com as minhas irmãs, se não me engano, à praia e estavam umas marés vivas, uma ondulação de verão, dessas que acontecem muitas vezes a meio do mês de agosto e mais uma vez umas cores, um movimento, uma energia fantástica e eu vi muita gente com prachas, já começava a haver muita gente a praticar balébord e surf e tudo mais e senti como se fosse o mar, um ímã, a puxar-me lá para dentro e a partir daí comecei sempre a chatear a minha mãe para me arranjar uma pracha que ela achava perigosa e normal. Sempre, 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 sempre a pressionar, ela não, 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 até que um dia o meu tio Luís, que é meu padrinho, tinha uma prancha de bodyboard e deixou uma prancha lá em casa, deu-me uma prancha de bodyboard e pronto, e lá comecei eu, ia para a Praia da Poça, em São João, para ir-me sem barbatanas, depois lá me explicaram que eu tinha que arranjar mais barbatanas e arranjei mais barbatanas e tudo mais. E também juntaste um dinheirinho, não foi, para comprar qualquer coisa que querias que a tua mãe não te ajudava? Sim, 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 para comprar mais pranchas, depois o meu pai é que viu que eu estava determinado e ia tentar ali juntar algum dinheiro e deu-me mais algum e comprei a minha prancha, a primeira prancha de fumo liso de slick, na altura era um luxo e depois a seguir a isso fiz o meu campeonato no Guins, mas era com meia dúzia de miúdos, uma coisa, tinha 13 anos, e também ganhei esse logo, e trouxe uma medalhinha para casa, não sei o quê, e depois fiz mais campeonatos e depois aos 14 fiz o campeonato nacional, que ganhei, mas também eram pouquichinhos. Ganhaste e foi aí que foste campeão nacional. Foi, exatamente, depois na categoria a seguir fiquei em 3º, se não me engano, em sub-16. E até hoje, continuas a ir ao marco. Sim, exatamente, e o bodyboard depois fez uma parte muito importante da minha vida, eu além dos campeonatos, fazia boas ondas fora dos campeonatos, tirava umas fotografias boas e aparecia nas revistas e tudo mais, e envolvi-me bastante com o desporto, tive alguns patrocinadores com quem trabalhei, fiz umas quantas viagens com amigos, e também foi tudo isso que me levou ali aos 18 anos, a tirar o curso de nadador Salvador, e depois a trabalhar seis anos na praia, porque já antes de tirar o curso tinha feito uma quantidade de salvamentos, passava muitas horas na tenta de água no guinche, por onde pudesse, e pelo país fora, mas sobretudo ali no guinche no verão e fiz os salvamentos, e pensei, bom, já que há uma possibilidade de estar aqui e ser pago para fazer os salvamentos, eu vou fazer isso. Qual é que é a sensação de salvar uma pessoa? É estranha. Para mim era estranha. Porque no lugar e ao mesmo tempo que eu estava a brincar, no lugar onde eu brincava, e durante esse tempo, estava alguém a passar por um drama, por uma situação grave, séria, e para mim ajudar essas pessoas era muito fácil, era fácil, era divertido. Como assim? Porque ias na tua prancha e... Estava dentro de água, porque achava aquilo uma paródia, porque às vezes quando eram situações com desportistas, porque às vezes ali havia muito windsurf, e às vezes os windsurfistas caíam longe da praia e em dias com o mar com mais rebentação, mais perto das rochas e tal, e eu quase sentia aquilo um desafio, e achava giro, e vamos lá ver, consigo lá chegar rapidamente. Mas e depois, pera, para estás a fazer parecer a coisa leve, mas não foi nada leve. Não, não, lá está, porque depois havia situações com mais consequências a acontecerem lá no sítio onde eu me sentia tão confortável, não é? E uma vez não... Sim, e houve uma vez que eu fiz um salvamento a um casal, porque o filho deles estava a brincar na água e tal, e foi puxado para fora. E eu comecei logo a descer, a correr para a água assim que o vi ser puxado, mas a mãe saltou logo para a água, por aquelas coisas que acontecem às vezes no mar, o mar trouxe o miúdo, mas a mãe não, a mãe foi puxada e não conseguia voltar. O pai foi atrás para ajudá-la, e acabaram a ficar os dois fora de pé, a serem puxados sem conseguirem voltar. Eu estou lá, fui ter com eles, já estavam os dois em pânico, que se percebe, parece-me, pela expressão nos olhos, sobretudo ficam assim com os olhos muito abertos e um bocado fixos. E eu cheguei lá, com a arrebentação, a prancha virou-se ao contrário, com as esquilhas para cima, e eles estavam a agarrar na prancha e eu pedi-lhes para virar a prancha ao contrário. Eles não faziam nada. Eles diziam que sim, mas não largavam a prancha, continuavam com os olhos. Mas salvaste-se. E acabei por trazê-los para a terra, demorou um bocado, porque eram dois adultos e o mar estava complicado. E depois, quando eu vinha a sair, ainda estava a respirar a fundo, a sequer nos ter deixado em terra, e vinha a sair calmamente desse salvamento, encontro um amigo que vinha da parte norte da praia, da parte do meio da praia, onde tem umas rochas, que é fora da zona concessionada, que é a zona mais longe, para qualquer um dos lados, onde já nada deixava de chegar. E ele vinha de lá e disse-me que tinha apanhado um homem na água e que o homem estava ali à frente. Então eu lá fui a correr com ele, chego lá, tenho um senhor deitado na araia já em paragem respiratória e cardíaca. E eu tive que tentar fazer a reanimação e não consegui. Depois ainda estava lá um senhor na praia, desconfiado que fosse médico, que eu tive a formação médica, que me tentou ajudar. Partiu-lhe não sei quantas costelas. Não, porque ele estava a fazer as compressões, eu acho melhor, ou pelo menos pareceu-me que eu estava a fazer com muita confiança, mais experiência do que eu e como acabei por vê-las ser feitas mais tarde, numa forma mais enérgica e mais ritmada e tudo mais. E fez ali uns ciclos de compressões e eu fiz as insuflações e ele depois abriu o olho para ver se havia movimento no olho, ver que não havia e disse, pronto, já não dá. Já não dá. E foi-se embora, que é para não assinar papéis e não sei o que, não é? Pois não. Estava de férias, se calhar. Foi-se embora, estava na praia. E depois passado um tempo chega a mulher do senhor que ali estava, que me fez imensa impressão. Depois lá veio a ambulância com os bombeiros, a polícia marítima e as coisas do costume. Mas enfim, isso foi muito mal. Tu eras muito novo quando começaste. Sei com 19. É uma responsabilidade gigante de... É enorme. Estarem miúdos na praia, principalmente em praias assim complicadas como guinche e praias grandes e... Sim, 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 sim. Há muitas, muitas praias difíceis pelo país e sim, é uma responsabilidade. No dia a seguir, por exemplo, estava um ótimo dia de guinche e eu fiz... Tinha a impressão que foram 11 salvamentos. Ainda meio traumatizado. Ainda meio abananado. Fiz um salvamento que me lembro bem. Aliás, fiz dois salvamentos que me lembro bem. Lembras-te-te muito bem que era uma espetacular, uma argentina, uma não sei o quê. Não, não era. Não, não, não foi nada esse. Era uma... Eu desconfio que ela fosse... Vejo, nunca mais esqueceu. Fosse... Deus permeia os bons atos, já viste? Vá, diz lá. Então eu vou passar a contar para perceberem como é que é a minha mulher. Não era argentina, provavelmente era inglesa, era aquilo que nós apelidaríamos de uma bifa. Tinha mais dois palmos que eu e devia pesar ali à roda de uns... Mas não era essa que eu estava a falar. 70 quilos, apresentava-se com uma sunga assim, uma tanga meio. Estava toda aliada, não era? Estava toda besuntada com creme protetor, tinha assim um rabo de cavalo no cabelo ral. E eu cheguei lá e ela chorava, vá bem ranho e estava... E depois tiveste que a trazer... E eu tive que a pôr em cima do longboard e a maneira como punhamos em cima do longboard, por acaso uma técnica lá típica do guijo, era pô-lo em cima das nossas costas e prendê-lo com as nossas pernas dobradas. E andando lá vinha ela, esparramada em cima de mim, a esmagar-me, certamente. Eu devia vir só com os olhinhos de fora, a ramar-te com o longboard, com o bico para cima, com o peso da senhora, e lá tirei essa senhora da água e pronto. Não, mas não era essa que eu estava a falar, como deves-te dizer. Não, não houve nenhuma... Uma espetacular? Não, houve uma vez uma espetacular que estava a afogar e eu fui a correr... Não, e eu estava... Porque estavam os nadadores-salvadores a disputarem quem é que é lá. Mas houve um meu amigo, Zé Paz, que se antecipou, que correu mais rápido e fez esse salvamento. Pronto, mas há outro salvamento desse que eu me lembro bem, impressionante também, porque o mar estava bonito e tal, mas tinha umas zonas com banho de areia e ao lado, poucos metros, deixava de... As pessoas deixavam de pé porque havia um aguero, uma corrente a puxar para fora. E eu comecei a ver que tinha que me chegar ali àquele náufrago. Chego lá e o que é que era? Era um pai com uma criança que devia ter para aí quatro ou cinco anos, ou... Não sei, quatro anos, pai. E estava a ser puxado, o pai, eu não sei se ele ainda tinha os pés no chão, talvez tivesse... Talvez não, não sei. Mas já estava completamente focado em manter a criança à tona d'água e a tentar assegurar. Mas a perder o controle já... E aquele outro que tu viste, é esse? Não, não, isso é outra situação que eu já expliquei. Vamos traumatizar umas pessoas, mas é bom até para as pessoas terem muita atenção na praia, porque não é só brincadeira. É essa situação importante com os miúdos, porque... E isso vê-se em como correu a salvamento. Eu cheguei lá, o senhor já estava também com os olhos muito esbogalhados. Eu peguei na criança e pus na frente do longboard, e duas ou três abraçadas dei a volta, e trouxe o miúdo que começou a... A divertir-se. A divertir-se imenso na parte da frente do longboard, como se... A apanhar a onda e tal, com aquela sensação de deslize. E depois o pai sozinho. Sim. Se fosse rapidamente. Pois. Por isso há situações em que um adulto sozinho se safa bem, mas um adulto com uma criança não. Pois. Porque tu ficas limitado com um braço ou dois braços ou não sei o quê. E ficas, se calhar, tão preocupado com salvar a criança e com... Entra ali uma carga nervosa maior e não sei o quê, e as pessoas... Perdem o discernimento. O discernimento. Por isso, uma situação que é segura para um adulto, não é segura para um adulto mais uma criança. Não é toda. Também tiveste uma história muito básica. Isto para sairmos agora rapidamente dos salvamentos. Isso foi no Rio. Acho que também é bom deixar aqui. para baixo no Rio e... E era o pai do... Não, não era essa que eu estava a falar. Essa também é horrível, não é? Sim. Não quer mais histórias horríveis. O pai morreu. Então, depois é divertido. Não, foi o bebê que estava a olhar para um dos filhos e o outro pequenino tinha cara na água. Sim, mas isso teve umas... Muitas, assim. Pronto. Umas quantas. Essa aí sim, o pai estar a olhar para um filho de três anos e ter um de um ano ao lado e eu estar cá em cima e ver um bocadinho de água, um palmo, menos, a chegar e o bebê cai e fica... E o pai não o estava a ver. E o pai estava a olhar para o outro que estava a brincar na areia e não estava a reparar. E eu, sei lá, eu fiquei angustiado. E depois o pai lá olhou para o lado, pagou e depois direito. Mas fiz vários salvamentos a crianças. Tu deves ter qualquer coisa porque depois escolheste o curso de direito. Portanto, tu... Não, não foi depois. Mas foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. Sim, mas as duas coisas podem salvar pessoas. Não. Ali ajuda-se. Ajuda-se pessoas. Ajudam-se pessoas. Ajuda-se pessoas. Ali podes salvar, sim, se as pessoas se expõem a um risco quando se está na parede, quando você está na Dona do Salvador. Podes fazer a diferença entre a pessoa viver ou morrer. No direito não é assim. Conto muitas ajudas a alguns aspectos da vida. não penso que tenha tido alguma intervenção com um advogado que tenha salvado alguém, nem pouco mais ou menos. Às vezes ajuda só as pessoas a orientarem-se um pouco melhor percebendo as regras do jogo, não é? As normas que têm que cumprir. Seja porque é assim, porque é de lei, seja porque é assim que combinaram com outra pessoa. Sim, mas tens esse sentimento de justiça e de retidão e não te segue só, pelo menos que eu vejo como mulher, não te segue só pela lei, dá-se sempre um bocadinho o teu lado humano à pessoa e isso é mesmo bonito te ver. Eu tento, não é? Vens abalado para casa, não é? Uma pessoa não pode deixar de o fazer. Não é de o fazer, quer dizer, de sentir. Mas eu acho que se calhar já muita gente deixou de sentir. Sim, sim. E isso é bom em ti. Pode acontecer, não sei, não posso muito comentar acerca das outras pessoas. Mas, no direito em geral, seja na função de advogado, como já vi fazer também na função de juiz, de procurador, etc. Tem que haver um lado humano. Eu não consigo perceber bem, ou até muito claro na minha cabeça, qual é o impacto, mas desconfio que seja importante. Porque ainda há uns tempos, tomei conhecimento num livro, que em muitos casos, uma decisão feita por um computador baseada em dados estatísticos, é tão acertada ou mais acertada que uma decisão feita por uma pessoa. Mas nós continuamos a agarrar a ideia de que a decisão feita pela pessoa tem mais valor. Não se percebe ainda bem porquê, mas eu acho que sim. Tem a parte humana. Tem, se calhar... E isto era um estudo feito, se não me engano, em Nova Iorque, dos juízes que determinavam, eu acho que era a prisão preventiva. Ou as medidas de coação, em geral. Ou seja, antes do julgamento propriamente dito. E o juiz dizia, não, eu gosto de ver as pessoas, olhar para as pessoas, porque assim eu consigo perceber se é assim ou assado. E depois foram fazer um estudo e não. Não é assim. Para quem tiver interesse, essa experiência vem descrita num livro do Malcolm Gladwell chamado Falar com Desconhecidos. É um livro fascinante, um tema muito atual. Em que ele aborda exatamente as dificuldades que as pessoas têm em falar com desconhecidos. E é o julgamento que se faz no primeiro impacto, não é? Precisamente. E à volta desse tema, ele aborda essa questão dos juízes, aborda outros acontecimentos históricos curiosos, muitos que foram levados a julgamento, alguns a ver com casos de agressões sexuais ou abusos sexuais. Em que a questão da interpretação do que é que o outro quer e não quer é importantíssima. Porque lá está, é uma comunicação, é um falar com desconhecidos. E muitas vezes com muito álcool à mistura, em ambientes universitários, nos Estados Unidos, em que muitas vezes acontece um mal-entendido. Outras em comunicações no ambiente de ações policiais. Muitas vezes acaba com a gente a morrer. E pronto, eu achei o livro muito interessante por isso. E porque mostra que nós, quando estamos a falar com desconhecido, temos uma tendência enorme em projetar coisas. E achar que conseguimos ler as expressões deles. O que até parece, muitas vezes acontece, mas se apanham, se é apanhado um caso de uma pessoa que é atípica na sua forma de se exprimir... Pode ser condenada injustamente. Houve uma, e no livro aparece, uma miúda que teve uns anos valentes presos em Itália, com uma base-prova, acho que muito, muito fraca contra ela, só porque a atitude dela era completamente atípica. Agora, quem a conhecesse, se calhar percebia que aquilo era a atitude normal dela. Para as autoridades italianas. A amiga tinha morrido e ela estava a fazer posições de iogas, parregatas e não sei o que ia passar a calma, porque era assim, era uma excêntrica. E estava a contar piadas, etc. Criou ali uma desconfiança que acabou com ela a passar uns tempos presa. Tu, foste tu que ouves imensos podcasts, leis algumas coisas, foste tu que impulsionaste a minha vinda para aqui, para a caravana. Interessaste-te por imensos temas, tipo ioga, corpo humano, parte física das pessoas, mentais. Sempre foste assim? Sim, sempre fui assim. Ficavas horas a ver aquele... E isso é um... É um, de certa forma, um problema para mim, porque, ao contrário de alguns amigos meus, eu tenho, sabes, o Miguel, é engenheiro, o Francisco, é médico, e eles, desde novíssimos, que sabiam que queriam fazer aquilo. E são uns craques nas suas áreas, e super satisfeitos de irem trabalhar e não sei o quê. Não, e nem dá para ser um craque por isto, porque eu acho que ser um craque numa área presume muitas horas de prática, e uma dedicação muito grande. e essa dedicação é muito mais fácil quando tu estás a fazer uma coisa que adoras. Agora, eu, como desde miúdo, sempre fui um bocado de ilotante. Tenho muita dificuldade com isso. E sempre vou ter, eu gosto da minha profissão, mas, às vezes, e se eu fosse agricultor? Ou se eu fosse pescador? Se calhar não estava nada mal. E se eu tivesse feito uma coisa completamente diferente? Curiosamente, o clube... Ou astronauta, não é? Que era o que querias ser. Queria ser astronauta em miúdo, mas depois foram lá parar a casa umas cassetes de Betamax, se não me engano ainda, de um documentário de David Attenborough, que era Vida na Terra. Estava em três cassetes de Betamax. E eu vi-as até... Até reventadas as cassetes. Da fita. E ficava fascinado com aquilo tudo. E acho que na altura que eu queria ser Janjaque Custot, ou ir para a selva fazer investigação, biologia, depois no... E agora acabaste casado com três filhos? Casado comigo? Também não estás mal? Ah, sim, sim, sim. Mas isso é deixar correr. Porque eu percebo... Eu percebo porquê que estás a dizer isso. É porque eu não me via a ficar no mesmo sítio. Sim. Quando era miúda, imaginava que ia viajar imenso. Tipo a família, não sei o que. E a certa altura, se calhar também a reação típica da adolescência, achava que não ia ter aquela vida de casa nos subúrbios, três filhos, uma station wagon e um cão. E é o que tu tens. Não é uma station wagon, não. Exato. Porque isso é a ideia americana. O cão não é meu, é dos meus filhos. E não é o cão que eu imaginava que os meus filhos tivessem. Coitadinho do meu cão. Vai ser morto. Eu sei. O Buddy é amado neste podcast em todas as minhas redes sociais. Ele queria um cão grande e... Não, não. Eu conheço... Eu conheço a adesão que existe. Que o Buddy tem. Buddy Ferralvin. Buddy Ferralvin. E acho que o Buddy Ferralvin seria felicíssimo no colo de uma... De uma velhota. De uma velhota. Porque ele é tipo gato. Exatamente. E pronto. Mas acabou por... Por a minha vida evoluir para aí. Agora, de facto, eu interesse-me por muitas coisas... A disciplina que eu gostei mais no liceu foi a antropologia, eu acho. Sabe? É imenso de antropologia. Com a matemática... A matemática, lá está. É importantíssimo para depois se poder fazer uma série de coisas. E eu... Uns anos melhor, outros anos pior, mas sempre com alguma preguiça para o trabalho que a matemática inevitavelmente dá. Eu acho que talvez... Seja assim pela forma como é ensinada. E pode ser ensinada de formas mais interessantes. Mas, enfim... Porque, como diz-me, pensei... Ah, coisas estranham muito a matemática. Não vai dar. Não me vou meter nisso. E depois, como achava graça às questões de antropologia e depois gostei de ter aulas de filosofia e tudo mais. E comecei a ler algumas coisas de filosofia também. História. Também gostava muito de história. Pensei. Vou fazer um curso de filosofia. Depois ficava a achar. Não sei se depois arranjo trabalho. Vou fazer só um curso de história. Não sei se me estou a ver como estudador profissional ou professor. E o curso de Direito. Tinha essas duas cadeiras e é mais ou menos versátil nas aplicações que tem. Mas eu acabei por ir para a mais tradicional. O que é que vais fazer agora com os nossos filhos? Eu nada. Como que é que eu vou fazer com os filhos? Que planos é que tens para os ajudarem a... Para os ajudares a descobrir... Eu e tu? Deixá-los estar. E escolherem sozinhos e aparecer. Deixá-los estar. Deixá-los experimentar e, sobretudo... Já não há tanto aquela... Aqueles... Não é? Teres de ter um curso superior. Já não existe tanto esse preconceito de vais para Direito, vais para Direito. É exatamente isso. É tentar que eles escolham sem preconceito. Que eles percebam o que é que gostam. porque, lá está, se gostarem, a probabilidade de serem bons naquilo e de conseguirem ganhar a vida com aquilo porque estão muitas horas envolvidos com a sua profissão, é maior, é mais fácil fazer durante muitas horas uma coisa que se gosta de uma coisa que não se gosta tanto. E tentar não os pressionar muito com a ideia de... Ah! De um futuro. Se for fazer isso, depois... não consegue ganhar dinheiro. Não consegue ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro para quê? Eventualmente... Não consegue comprar o Ferrari. E então? Pois. Para os mínimos. Por aí. É perceber que até... se pagar... um teto, roupa para nos aquecermos, comidinha suficiente e de qualidade, que hoje em dia não é barato, mas enfim... Comidinha suficiente... Já está mais barato até do que antigamente. Não sei. Depende do antigamente que estás a falar. Mas é indiferente. Mas comidinha para te alimentar, até aí não há liberdade. Não é? Tem que se fazer. Acima disso, há liberdade que tem que ser valorizada, agarrada com força e com orgulho. É uma pessoa para perceber. Acima disto, e depois para um pai, é isto para si e para os seus filhos e para si. E às vezes para quem nos rodeia, de família mais próxima, ou de comunidade mais próxima. Mas acima disto, a riqueza material acima disto é uma questão de escolha. Não há obrigação de ter o último telemóvel. Não há obrigação de ter o carro XPTO. Não há necessidade sequer. E então, se uma pessoa andar a correr para trabalhar mais horas, andar a correr na vida por causa disso, escolheu. E então não se queixe. pode-se queixar. Se está a queixar e não percebe que é uma escolha, eu acho que é uma questão de consciência. Ainda não tomou consciência disso. Aliás, eu acho que boa parte dos aparentes problemas são falta de consciência. Consciência sobre os assuntos não é nada fácil de conseguir. pensar com clareza não é nada fácil. É um desafio para a vida. Não queria acabar este episódio sem contar às pessoas que me estão a ouvir que nós temos o mesmo bisavô, trisavô. 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 E que eu já estava casada contigo quando fui a casa com o tio teu. Não é que foi? Conta lá. Foi. Estávamos lá em casa do meu tio Zé e ele disse venham aqui ver uma coisa que tem aqui uma coisa muito engraçada. E mostrou-nos uma fotografia assim grande de um senhor sentado numa cadeira e está a ver este aqui é o vosso trisavô. E nós ficámos os dois. Não, eu disse assim ah que giro trisavô do Bernardo. Ele, não, não. É o vosso trisavô. E eu, como assim? Já estou casada? Já a pensar. Nós sabíamos vagamente de um parentesco que não sabíamos que era tão perto. que era ali aquele senhor chamado José Luís com uma barba sem tato com umas botas Sim, com uma fotografia verdadeira. Exatamente. Não era sequer um retrato era uma fotografia antiga. Exatamente. Mas pronto, mas ele teve duas mulheres e nós vimos duas mulheres diferentes. Ele casou depois enviou e depois e por isso já está mais utilbido o nosso sangue. Sim, mas não não me parece que que haja grandes problemas graças a Deus os nossos filhos são saudáveis e espero que assim se mantenha. Isso foi só um pormenor um pormenor engraçado. Olha, eu acho que tinha muito mais para conversar contigo depois falamos em casa também mas acho que acho que pronto que não sei se mostrei um bocadinho do que tu és tu és muito mais do que isto mas já foi bom ter-te aqui. Adorei. E eu também gostei muito de estar aqui até pela oportunidade de ter atenção indivisa da minha parte para a minha mulher da minha mulher para mim que hoje em dia é raro isso é uma coisa se calhar para tu tratares um dia no teu podcast eu já ouvi um podcast sobre isso muito bom sobre a economia da atenção e como nós temos que defender e nós estamos sempre nessa defesa sempre a tentar temos que tentar defender a nossa atenção porque há muita coisa desenhada com estudos científicos feitos por especialistas fora os filhos são desenhadas para captar a tua atenção porque os minutos da tua atenção é que se traduzem em receita de publicidade etc por isso é preciso gerir muito bem e lá está com consciência se for uma coisa inconsciente e eu no outro dia dei por mim a fazer um movimento inconsciente reflexo já no telefone para dizer não quero isto tem que ir consciente do que estou a fazer não é um bocado complicado essa economia da atenção faz com que nós tenhamos que aplicar as nossas unidades de medida de atenção de forma consciente e eu acho importante guardar tempo e a falta disto de tempo de qualidade o tempo de qualidade implica a atenção tempo e atenção um para o outro olha eu fui uma coisa espetacular que aconteceu na tua vida não fui claramente claro vou acabar assim acho foi uma uma coisa engraçada uma sensação engraçada de de encaixe com a vida de repente coisas que mereceria muito noutras circunstâncias muito pensamento muito trabalho muita dificuldade reflexão e achar que eu tenho que fazer e não sei o que de repente foi foi simples um bocado como caí num buraco um bom buraco foi um desenrolar e uma sequência de acontecimentos com com uma com uma alegria com um entusiasmo e com uma facilidade fascinante obrigada é mútuo e que até agora se tem mantido graças a Deus obviamente com algumas dificuldades mas mas sempre com a certeza que éramos um e outro pelo menos até agora fist bump fist bump olhem obrigada por ouvirem este episódio e não se esqueçam de subscreverem não digo para seguir o meu marido porque é tudo privado e ele pronto as redes sociais dele são muito são muito não é privado não é privado não sabes que é está bem não mas só se não forem assim muito giras é que podem seguir está bem pronto não se esqueçam de subscrever o canal do youtube e fazerem alertas das notificações para receber os episódios novos baixarem as aplicações para ouvirem no telemóvel tem imensas aplicações que já dá para ouvir podcasts no telemóvel que é muito mais simples podem ir a conduzir e ouvir descansar um bocadinho a cabeça e ouvir aqui o meu marido conhecerem um bocadinho melhor e obrigada e até para a semana respirem fundo e tenham uma boa semana respirem fundo é bom bom conselho eu tento sempre acabar assim obrigada por ter vindo maravilhoso